Bem-vindos ao nosso vídeo sobre o capítulo 17 do livro Administração de Marketing, escrito por Philip Kotler e Kevin Keller. Neste capítulo, vamos explorar o tema do projeto e gestão de canais integrados de marketing. Vamos mergulhar nos conceitos e estratégias que ajudam as empresas a alcançarem seus clientes de forma eficiente e bem-sucedida. Ao decorrer do vídeo vamos falar sobre casos reais para nos ajudar na compreensão do tema. Vamos começar. Explicação dos canais de marketing e redes de valor Os canais de marketing desempenham um papel crucial na disponibilização de produtos e serviços ao mercado. Na maioria dos casos, os fabricantes contam com intermediários para alcançar os consumidores finais. Esses canais têm influência direta nas decisões de marketing, desde o planejamento da fabricação até a distribuição, venda e atendimento dos produtos. São responsáveis por converter potenciais compradores em clientes rentáveis. Cada canal é direcionado a um grupo específico de compradores, buscando entregar produtos de forma eficiente e com custos reduzidos. No entanto, a execução inadequada dessa estratégia pode levar a conflitos entre os canais, custos excessivos ou demanda insuficiente. Muitas empresas, como a Disney e a Colt, adotam o marketing multicanal para ampliar sua presença no mercado e oferecer produtos em diferentes faixas de preço. À medida que avançamos para a era digital, as empresas estão adotando estratégias de distribuição digital para vender diretamente pela internet ou por meio de intermediários online. O objetivo é alcançar o marketing unichannel, onde múltiplos canais funcionam perfeitamente juntos e combinam as preferências de cada cliente. Isso oferece benefícios como maior alcance de mercado, clientes mais lucrativos e capacidade de oferecer vendas personalizadas. No entanto, é importante planejar cuidadosamente a arquitetura do canal e evitar conflitos entre eles. Vamos explorar um estudo de caso sobre a estratégia de canal da Apple para ilustrar os conceitos discutidos. A Apple adotou uma abordagem de distribuição seletiva, vendendo seus produtos exclusivamente em lojas próprias ou por meio de parceiros selecionados. Essa estratégia permitiu que a Apple mantivesse um controle maior sobre a experiência do cliente e a qualidade de seus produtos. Ao fornecer um ambiente exclusivo nas lojas Apple, a empresa conseguiu criar um vínculo emocional com seus clientes e oferecer um atendimento personalizado. Planejamento da cadeia de suprimentos e gestão da rede de valor Para garantir uma gestão eficiente dos canais, é fundamental planejar a cadeia de suprimentos a partir do mercado-alvo e visualizar a empresa como parte de uma rede de valor. O gerenciamento dessa rede exige investimento em tecnologia da informação e software. Os profissionais de marketing também desempenham um papel crucial na gestão da cadeia de suprimentos, além de suas outras responsabilidades. Os clientes buscam uma integração perfeita entre os canais, onde possam obter suporte, verificar a disponibilidade de produtos, fazer encomendas e devoluções em diferentes pontos de venda. O objetivo dos profissionais de marketing é criar uma oferta personalizada que leve em consideração às atitudes e comportamentos dos clientes, o produto ou serviço comprado e o canal utilizado. Eles visam aumentar as vendas e conquistar a fidelidade dos consumidores. Agora, vamos analisar o caso da Zara para ilustrar a importância da gestão eficiente da cadeia de suprimentos. A Zara é conhecida por sua capacidade de responder rapidamente às tendências da moda. Por meio de um planejamento cuidadoso da cadeia de suprimentos, a empresa consegue produzir e entregar novos produtos às suas lojas em um curto espaço de tempo. A Zara utiliza tecnologia da informação e software avançados para coletar dados de vendas em tempo real, identificar as preferências dos clientes e transmitir essas informações às equipes de design e produção. Isso permite que a empresa acompanhe as demandas em constante mudança e ofereça produtos que estejam alinhados com as últimas tendências da moda. A gestão eficiente da cadeia de suprimentos da Zara é um exemplo inspirador de como uma empresa pode se destacar no mercado por meio de um planejamento estratégico e tecnologia inovadora. O papel dos canais de marketing Os canais de marketing desempenham um papel essencial na transferência de mercadorias dos fabricantes para os consumidores, preenchendo as lacunas de tempo, local e posse. Os intermediários são fundamentais nesse processo, oferecendo contatos, expertais e escala de operação para ajudar os fabricantes a alcançarem mais clientes. Esses canais desempenham diversas funções, como transporte, transferência de propriedade, comunicação de marketing, pedido, pagamento, informações, negociação, finanças e riscos. Os intermediários permitem que os fabricantes reduzam custos, embora adicionem uma margem para seu trabalho. Os canais de distribuição podem ter diferentes níveis, dependendo do número de intermediários envolvidos, variando de zero a três intermediários. Além disso, os canais reversos desempenham um papel importante ao envolverem a reutilização, recondicionamento, reciclagem e descarte de produtos. No setor de serviços, instituições como bancos, seguradoras, agências de viagens e corretoras de ações têm adotado operações digitais para alcançar os clientes. Os canais de marketing também evoluíram no marketing pessoal, permitindo que artistas e políticos se conectem com seus fãs e eleitores por meio de sites e redes sociais. Por fim, vamos analisar a estratégia de distribuição digital da Amazon. A empresa revolucionou o comércio eletrônico e se tornou uma referência global no setor. Através de seu marketplace online, a Amazon oferece uma ampla variedade de produtos de diferentes fornecedores, proporcionando aos clientes uma experiência de compra conveniente e abrangente. A Amazon se destaca por sua capacidade de integrar seus canais de distribuição e oferecer uma experiência de compra consistente e personalizada. Além disso, a empresa investiu em tecnologias avançadas de logística e armazenamento, como a implementação de centros de distribuição estrategicamente localizados. Isso permitiu que a Amazon atendesse aos pedidos dos clientes de forma rápida e eficiente, tornando-se líder no segmento de e-commerce. Decisões de projetos de canal Ao projetar um canal, é essencial analisar os requisitos e desejos do cliente, definir os objetivos e as restrições do canal e avaliar as principais alternativas disponíveis. Os clientes selecionam canais com base em preço, diversidade de produtos e conveniência, podendo acessar diferentes canais para diferentes funções. Um fenômeno comum atualmente é o show roaming, onde o cliente examina o produto fisicamente e efetua a compra pelo site por um preço mais acessível. Existem cinco níveis de serviço produzidos pelos canais, do tamanho do lote, tempo de espera e entrega, conveniência espacial, variedade de produtos e suporte de serviço. Oferecer mais níveis de serviço ao cliente implica em maiores custos com o canal e preços mais elevados para o consumidor. Portanto, é importante identificar qual é o foco do canal. As decisões de projeto de canal também estão relacionadas às características do produto. O projeto do canal deve se adaptar ao macroambiente de acordo com o produto e o mercado, reduzindo a atuação da concorrência. É necessário considerar os tipos de intermediários, o número de canais necessários, distribuição exclusiva, seletiva ou intensiva, e os direitos e deveres de cada membro do canal, como política de preços, condições de venda e direitos territoriais de distribuição. Além disso, é importante avaliar os critérios econômicos de cada alternativa de canal. Isso envolve identificar quais canais geram mais vendas, estimar o custo de venda para diferentes volumes de venda por canal e comparar as vendas e os custos. Também é necessário avaliar os critérios de controle e adaptação ao escolher um canal. Decisões de gerenciamento do canal A seleção cuidadosa dos membros do canal é crucial para os fabricantes, pois os canais de venda desempenham um papel fundamental na imagem da empresa. Ao escolher intermediários, é importante considerar fatores como experiência, histórico de crescimento, linhas de produtos, solvência, cooperação e reputação. Para representantes, é essencial avaliar as outras linhas vendidas e a qualidade da força de vendas. Para lojas de departamentos, é necessário analisar a localização, o potencial de crescimento e o perfil do cliente-alvo. O treinamento e a motivação dos membros do canal são fundamentais para um desempenho eficiente. Os fabricantes devem tratar os intermediários da mesma forma que tratam os consumidores finais, entendendo suas necessidades e desejos para fornecer um valor superior. Investir em treinamentos, pesquisa de mercado e capacitação pode melhorar o desempenho dos intermediários. Para exemplificar as decisões de gerenciamento do canal, vamos analisar o caso da Nike. A Nike é uma marca globalmente reconhecida de calçados e roupas esportivas. A empresa adota uma estratégia de distribuição seletiva, trabalhando com lojas de varejo especializadas e revendedores autorizados. A Nike seleciona cuidadosamente seus parceiros de canal, levando em consideração a reputação, o alinhamento com a marca e a capacidade de fornecer uma experiência de compra excepcional. Além disso, a Nike investe no treinamento e no suporte dos membros do canal, garantindo que eles tenham o conhecimento e as habilidades necessárias para representar adequadamente a marca. Estratégias de distribuição digital e marketing Unichannel Voltando à discussão sobre estratégias de canal, a distribuição digital tem se tornado cada vez mais importante no mundo dos negócios. As empresas estão aproveitando a internet e as plataformas digitais para alcançar os clientes de forma direta e eficaz. A distribuição digital permite que as empresas vendam produtos online, ofereçam serviços digitais e interajam com os clientes por meio de diferentes canais, como websites, aplicativos móveis e redes sociais. Um exemplo notável é a empresa de streaming de música Spotify, que oferece seu serviço por meio de uma plataforma digital, permitindo que os usuários acessem músicas e playlists em qualquer dispositivo conectado à internet. Chegamos ao final deste vídeo que explorou o fascinante mundo do projeto e gestão de canais integrados de marketing. Ao longo do capítulo, aprendemos como os canais de marketing desempenham um papel crucial na disponibilização de produtos e serviços ao mercado, permitindo que as empresas alcancem seus clientes de forma eficiente e bem-sucedida. Compreendemos a importância de planejar cuidadosamente os canais de marketing, considerando os requisitos e desejos dos clientes, definindo objetivos e restrições, e avaliando as alternativas disponíveis. Vimos como os canais podem ser direcionados a grupos específicos de compradores, buscando entregar produtos de forma eficiente e com custos reduzidos. Além disso, exploramos as estratégias de marketing multicanal, distribuição digital e marketing unichanel, e como essas abordagens podem ampliar a presença das empresas no mercado e oferecer vendas personalizadas. No contexto do planejamento da cadeia de suprimentos e gestão da rede de valor, entendemos a importância de visualizar a empresa como parte de uma rede maior, investir em tecnologia da informação e software, e envolver os profissionais de marketing na gestão eficiente da cadeia de suprimentos. Destacamos também a busca dos clientes por uma integração perfeita entre os canais, visando obter suporte, verificar a disponibilidade de produtos e desfrutar de uma experiência de compra consistente. Examinamos estudos de caso inspiradores para ilustrar as estratégias de canal adotadas por empresas renomadas. Vimos como a Apple implementou uma estratégia de distribuição seletiva, mantendo um controle rigoroso sobre a experiência do cliente e oferecendo um atendimento personalizado. Analisamos também a estratégia de distribuição da Zara, conhecida por sua capacidade de responder rapidamente às tendências da moda, e como a Amazon revolucionou o comércio eletrônico, integrando seus canais de distribuição e oferecendo uma experiência de compra abrangente. Concluindo, o projeto e gestão de canais integrados de marketing desempenham um papel fundamental no sucesso das empresas modernas. Por meio da compreensão dos canais de marketing, da adaptação às necessidades dos clientes, do planejamento estratégico da cadeia de suprimentos e da implementação de estratégias de distribuição adequadas, as empresas podem alcançar vantagens competitivas, melhorar a satisfação do cliente e impulsionar o crescimento sustentável. Se você tiver alguma dúvida ou comentário, sinta-se à vontade para compartilhá-los conosco. E lembre-se, a gestão eficiente dos canais de marketing é um fator determinante para o sucesso das empresas no mercado atual. Desejamos a você muito sucesso em suas iniciativas de projeto e gestão de canais integrados de marketing. Obrigado por assistir e até a próxima!